E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo e galera estamos aqui com mais um apresentando o jogo Desta vez galera apresento a vocês Star Sandy galera, sim galera Quero agradecer galera a desenvolvedora Tunnel Vision Studio e a distribuidora Tapletes Production Que me concederam a chave do jogo pra estar mostrando pra vocês, beleza? E lembrando que eu vou estar deixando o link do jogo na descrição do vídeo Caso vocês queiram adquirir e adicioná-lo à lista de desejos, beleza? Entrei no jogo pra dar uma configurada aqui, mas vamos lá, vamos dar um novo jogo E bora que bora Star Sandy de sua forma mais bruta, eita! Esse jogo galera, ele é uma sobrevivência no deserto, sim Você se vê perdido em meio ao deserto aí, numa tempestade de areia, você se perde no caso, né? Aparentemente você tá seguindo uma trilha, aí tem uma tempestade de areia, você se perde E aí, a partir daí você vai ter que tentar sobreviver da melhor maneira possível, tá? Lembrando aí as dificuldades do deserto, tem frio, calor, fome, sede, né? E também tem umas criaturas aí que eu tô sabendo Que vem da areia aí, tá? Mas, bora que bora lá então Lembrando aí se vocês curtirem o vídeo No quarto dia de maratona do deserto, uma tempestade de areia surge sem avisar Torna-se impossível seguir a trilha, e você logo se perde em uma nuvem de areia e pó O vento ofuscante, a respiração debilitada e a incerteza da direção do pôr do sol Fazem você duvidar se conseguirá sair disso com vida Se sobreviverá ao deserto Eita, mano, eita Então como eu disse, se vocês curtiram e já deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também bastante o que vocês acharam, beleza? Então, bora que bora Eita, mano, já começou aqui, ó Tem que ter uma construção aqui perto Tem construção, tem construção, ali, ó Bora que bora, bora que bora Corre, 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 berg Corre, berg Tá tendo uma tempestade em areia, bicho Corre Cara, muito da hora, velho Eita, priula Corre, 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 corre Cheguei Eita, caraca Os animais também precisam de água Lembre-se disso Lembre-se disso quando Lembre-se disso, ó Tradução errada, ó Lembre-se disso quando os encontrar Então tem animais aí também, galera Da hora Não sei se dá pra domar no caso, né? Mas vamos ver Estamos aí Aí, ó Tá, não precisa pular pro tutorial, não Equipe a garrafa d'água no acesso rápido Hum Eu quero tutorial, né, velho Eu não sei jogar ainda, bicho Vamos deixar aqui Deixar aqui, ó Tá, já fiz isso E agora clica aqui pra Beleza Tomar Show Criga uma faca rudimentar Tem que ter pedra Pelo que o Com certeza é, né? É sobrevivência Deixa eu ver Ah, duas pedras Basicamente, né, mano No jogo de sobrevivência Basicamente a mesma coisa, né? As construções Isso aqui na vida real também, né, velho? Você vai fazer uma faca rudimentar Tem que ser com pedra, né, bicho? Beleza Vamos ficar aqui dentro, galera Que possivelmente você pode morrer de calor, né? Tá Criamos a faca aqui Olha o personagem Ficou perdido no deserto Interessante Dá pra tirar a bota? Dá pra tirar aqui? Ah, dá pra tirar, velho As coisas Olha que da hora Interessante Interessante Beleza Fizemos a faca Corta e derruba uma iuca Iuca, 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 iuca Lá Tem uma iuca ali na frente Vamos lá Agora está fazendo 28 graus Não tá tão calor assim ainda, né? Estamos no deserto Mas não tá tão calor Tá subindo a temperatura Só porque eu falei Aê Vamos lá, vamos lá, galera Caramba Corta essa iuca Bora Bora Pega, 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 pega Aí Mais alguma coisa? Beleza? Vamos voltar lá Opa Pedrinha, pega aí Volta, 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 volta Desmonte a faca rudimentar Vamos voltar lá, galera Tá subindo a temperatura Olha só Tava 28 graus Agora já tá 36 Complicado, hein? Vamos ficar dentro da construção aqui Pra gente não morrer de calor, velho Beleza Desmonte a faca rudimentar Vamos ver aqui Desmontar Beleza? E agora, jogo? Cria um machado rudimentar Machado Tira de duas cordas Duas cordas aqui O que é que é esse bálsamo aqui, velho? Em plástico Revigorante Que fornece proteção contra o sol E cura queimaduras solares Hum Vai com folhagem Fruto do deserto Interessante, hein? Vamos fazer duas cordas aqui Beleza? Cara, olha só quanta coisa, velho Tem a roupa Tem algumas coisas aqui Que eu não sei se você vai Se a gente desbloqueia Conforme a gente vai O pano de nível Não sei se tem nível, no caso, né? Ou Se ainda não tá implementado no jogo Mas é interessante Interessante Tá? Vamos criar o machado agora, né? Cria o machado aí Beleza? Muito da hora Opa, já criou Show E agora? Corte e derrube uma palmeira Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem a palmeira lá na frente Que eu vi na hora que tava pegando iuca Bora? Será que rola aquelas paradas de De Miragem, essas coisas, velho? Deve ter, né? Por ser um jogo no deserto e tal Imagina que da hora Tipo, você olha lá, vai Olha, sei lá, uma casa Você vai até lá Não tem nada, tá ligado? É interessante, velho Vamos ver se vai ter isso Beleza? Ó Eita, falando em miragem Será que é real aqui lá, velho? Tá, vamos cortar aqui Trinta e sete graus Nossa, ficou, velho Vai, 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 vai Tronco, beleza? Ok E agora Corte folhagem da palmeira Para abrir ter caules Tá, 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 tá Tá, encontre água Cara, eu vou me arriscar ir pra lá Aparentemente tem água ali Se for uma miragem E tu é ferrado Então, vamos embora Eita, caramba Tá calor E o cara já tá começando Tem uma parada lá em cima, velho Tá começando a suar muito E ele tá Levando dano, aparentemente Tem uma parada lá em cima, velho O que será que é? Caramba, velho Dá medo, velho Eu tô ligado que tem Que tem alguns bichos aqui Nesse deserto, velho Tipo umas lacraia gigante Alguma coisa do tipo Água Água Corre, bicho Tem uma parada ali Aê Aê, garoto Uh, toma Nossa, cara do céu Que desespero, tá ligado Será que dá pra encher de água aqui? R Perfeito Depois eu encher de água Suba numa árvore E colhe uma fruta Tem fruta aqui? Ah, ali tem a coco Tá Não Aqui não dá Aí, ó Show Não, não Desce Ah, garoto Cria e posicione Uma baliza Baliza Que seria uma baliza? Aqui, ó Baliza Mais dois galhos E uma corda Vamos fazer uma corda Aqui, ó Beleza Agora galho Onde é que eu vou pegar galho? Vai, vai, vai Boa Pega Calma, velho Eu sei que você tá com calor Calma aí Calma aí Galho aqui Aí, show Vamos ficar nessa sombra aqui Que vai ser maior Beleza Tá descendo temperatura Vamos criar aqui a baliza Beleza Cria Caraca, mano Escorreta o suor do cara, velho Tá Eu vi um negócio No Paranauê Olha lá Eu não sei o que é aquilo Mas eu vou deixar essa baliza Apontada pra ele Hum A baliza é tipo um Um negócio que aponta Onde é que você foi, né? Vamos deixar assim Que aqui? Que aqui? Tá subindo a temperatura ainda, velho Ah Abra o mapa Tá Ah Tá Aqui no botão esquerdo Tá Aqui que eu tô Tem um oásis, certo? Vamos deixar aqui, ó Oásis Perfeito Que da hora E agora Caça um animal Hum Caça um animal Mas como que eu vou caçar um animal? Eu acho que eu vou ter que fazer alguma arma, certo? Ah Tem arco e flecha Preciso de mais uma corda Uma corda Faz aí Pra fazer as flechas Preciso de corda Vamos criar o arco Ah Vou precisar de galho também agora, galera Será que eu consigo fazer aqui, ó As flechas Ah Preciso de corda, né? Preciso de corda Se tiver Como é que seja Tipo Faz Um aqui E dê umas cinco Dez Sei lá Não seja de uma em uma, né? Vamos ver Vamos ver Ah Deu cinco flechas Boa 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 Tá Não vai baixar mais a temperatura do que isso, né? Vamos lá perto da nossa baliza Ficar perto da sombra aqui, ó Tem sapo aqui, olha Pronto Show Baixa a temperatura Não quer baixar a temperatura, velho Aqui, show Estamos de boa Caça algum animal Beleza Vamos caçar um animal Eu vi sapo aquela hora Cadê o sapinho? Aqui, ó A fila da mãe Vamos ficar na sombra aqui, galera Não, cara Tá vindo pra cá Vamos ficar de boa aqui Aí Ah, caramba Eu não tô vindo, velho Onde é que tá indo? Vamos ter que ir, galera Fazer o quê? Vamos tentar pegar as flechas que eu joguei Será que dá pra recuperar? Pra gente vim te dar Aí, ó Show A flecha Tá subindo Aí, garoto Boa, moleque Vamos lá fazer a fogueira Tá fazendo a fogueira? Ah, precisa de galho, velho Um quanto galho? Dois Precisa de mais Eu vou fazer o seguinte Eu vou derrubar um coqueiro Eu acho que já dá pra fazer a parada da... Sol lá, não dá? Vamos aí Deixa eu ver aqui Isso aqui, ó Dá pra fazer, ó Agora vamos pegar aqui Dá pra cortar isso aqui, não dá? Aí, ó Beleza Vamos lá Dá pra criar a fogueira Já fez a parada, ó Já dá pra usar? Vê Esse é o proteger contra o sal Perfeito, cara Vou colocar a fogueira aqui, ó Tá? Deixa eu pegar um tronco aqui Ah, tá A comida vai aqui E aqui é madeira Perfeito Opa, eu acho que já ficou pronta aqui A carne Ficou pronta, galera Boa Vamos pegar e comer ela aqui Já tá com fome Boa, boa, boa Encontre triples e posicione um abrigo Tá Abrigo Falta Duas folhagens Folhagens E três cordas Será que eu consigo fazer três cordas? Consigo Agora falta Folhagens Duas folhagens Calma aí Aqui, ó Aê Garoto Show Tá um abrigo aí Usou o abrigo para salvar o jogo Segura Para salvar Ah, garoto Aí sim Jogo salvo Show demais, hein, galera Caramba Bom, galera Vou encerrar esse vídeo por aqui Beleza Espero que vocês tenham curtido Se curtido Deixa aquele like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder nenhum conteúdo Não se esqueça de comentar Bastante aí O que vocês acharam do jogo Beleza E do vídeo, né Lembrando mais uma vez Que eu vou estar deixando O link do jogo Na descrição do vídeo Caso vocês queiram adquirir Ou adicioná-lo A lista de desejos Beleza E mais uma vez Eu agradeço aí A desenvolvedora Tunnel Vision Studio E a distribuidora Toplix Productions Por ter me concedido A chave do jogo Para estar mostrando aqui Para vocês Beleza É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho